Gravando já, vamos lá! Mais um vídeo da nossa sequência de apresentação de um monte de marcas que eu conheço quando eu vou nesses congressos de marketing afora. O que acontece? Aqui tem a Cosmarca, eu peguei esse pofletinho, esse folder lá e o que dá a entender aqui é o seguinte, é uma empresa onde você... aqui cara, essa proposta aqui já fala tudo seu cosmético, ó, seu cosmético com a sua marca. Você quer montar um negócio na área de cosmética, um creme, uma pomada não sei qual o nome que dá isso. Enfim, tem uma empresa chamada Cosmarca, eu não conheço a empresa, nunca fiz cosmético lá não tá me dando uma porra de um centavo pra fazer esse vídeo, tá? Que fique bem claro isso. Eu tô apenas divulgando porque tem gente que quer montar negócio na internet e esse é o tipo de negócio. Simples assim, ok? Vamos continuar Então, a Cosmarca existe e ela vai... Cara, pelo que tá dando a entender, nesse infográfico aqui, ó, ela vai registrar o teu produto lá na Anvisa, ela vai fazer a criação da embalagem do teu... do teu... é... Ai, deu branco. Cosmético. Eu fui caçar aqui algum cosmético e perdi a linha do raciocínio. Então, bota na Anvisa, cria embalagem, industrializa e envasa, né? Quer dizer, bota lá no... lá no frasco. Armazena, quer dizer, eles têm silo pra isso. É... Integra, faz o site com a integração de pagamento. Tem logística 24 horas e entrega diretamente na casa do teu consumidor, do teu comprador. Então, aparentemente é uma boa opção. É... repito, não usei, não sei nem o endereço onde é pra te falar a verdade. Eu suponho que seja São Paulo... é São Paulo. O telefone aqui tá... tá 11. Bom, eu vou deixar aqui na... tem um print aí, vai. Tem um... um site aí, tem um... não, tem um e-mail e tem um... um WhatsApp, tá? Esse rapaz aqui, ó... eu até conheço. É o... João Martinho, tá? Um cara muito bom. Eu o conheci, eu vi até... e eu acho que até fiz alguns cursos dele de marketing de tal. O cara é muito bom em SEO, tá? SEO e e-commerce. Enfim, se por acaso você quer montar algum negócio de cosmética na internet, isso aqui seria uma boa opção. Não sei quanto custa, não sei onde é. Enfim, repito, não tô ganhando nenhum centavo pra fazer isso. Estou apenas indicando uma oportunidade de negócio pra você que quer trabalhar na internet. Isso aqui eu não faço, tá? O meu negócio é criar site, fazer anúncio, criar site, fazer anúncio e montar negócio digital. Pô, simples assim. Tá bom? Mas fica a dica aí pra você que quer montar a sua... o seu negócio na internet e você que manja já um pouco de... do ramo de cosmético. Quer dizer, você vai juntar a... a fome com a vontade de comer. Simples assim. O útil com o agradável, tá bom? Paz e luz e até o próximo vídeo. Ah, dá um joinha no vídeo se gostou e se tiver dúvida, comenta mais. Fica com Deus.